Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Após um ano da lei sancionada pelo presidente Lula, 130 municípios em todo o país já estenderam a licença maternidade de 4 para 6 meses. E Cuiabá está entre elas. Ana Beatriz, 5 anos, e Ana Clara, 3 anos, são filhas de outra Ana. Ana Paula Tomazini, grávida de 5 meses e servidora da Prefeitura de Cuiabá. Ela vai ser, daqui a 4 meses, mais uma das beneficiárias da extensão da licença maternidade. Até agora, a Gerência de Recursos Humanos registra 66 concessões deste benefício. Ana Paula, como mãe trabalhadora, já pode avaliar as perspectivas desse convívio maior entre mãe e filho, sobre a qualidade da relação afetiva e até a contribuição para a saúde da criança. Vai ser muito bom, né, esses 6 meses, porque a criança precisa muito da presença da mãe. Precisamos que todas as empresas, né, possam beneficiar as gestantes. Por iniciativa do prefeito e com a aprovação da Câmara Municipal, a licença maternidade foi estendida de 4 para 6 meses. A diferença de 4 para 6 meses é integralmente coberta pelo município. Embora o benefício ainda esteja restrito ao serviço público, a Lei Federal 11.170, sancionada no final do ano passado, estabeleceu incentivos para que as empresas patrocinem a extensão de mais 2 meses, elevando a licença maternidade para um total de 6 meses. O principal benefício seria com relação ao aleitamento materno, porque aí a mãe que tem uma licença maternidade durante 6 meses, ela consegue manter o aleitamento materno exclusivo. Além de fazer com que aumente o vínculo mãe e filho, para a mãe ajuda também, ajuda no emagrecimento, a mãe, ela tem uma maior afinidade com a criança, a criança que mama no seio é uma criança mais tranquila, é uma criança que dorme bem à noite, é uma criança que não tem cólicas, então assim, ajuda muito.